Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Eu dei um lag. Isso foi um lag? Foi um lag. Um lagzinho. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e eu estou aqui com a nossa correspondente em Curitiba, Monique Alves. Pronuncia-se. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um News Games. Hoje temos notícias e temos entrevista também, né, Pedro? Temos uma entrevista com o Pedro Santoro Zambon. Se apresente, meu querido. O Pedro Zambon, quase clone de Pedro Zambarda. É, Zambon e Zambarda. Nova dupla sertaneja. Hoje? Finalmente tendo a satisfação de estar aqui na Rádio Geek, depois de várias tentativas e... Mal sucedido? Não, desde que criou a Rádio Geek, o Juliano me convidou pra vir aqui, Juliano Alves, depois você várias vezes. E nunca deu certo e finalmente tá dando certo, então... Deu certo, você gravou dois programas com a gente hoje. Pois é, né? Tô muito feliz de estar aqui. Gosto bastante de projetos, sou ouvinte do News Game. E é isso aí. Vai ser muito bom. Monique, pode perguntar pra ele o que ele acha do programa? O que você acha do programa, Pedro? Seja muito sincero. Dê-nos a sua opinião sobre a qualidade desse programa. O que poderíamos melhorar? Cara, como tá ao vivo, eu tenho que falar... Não, brincadeira. Eu acho que é um programa muito bom, eu gosto do formato do programa. Eu costumo ter predisposição a esses programas mais de bate-papo, mais abertos, que é por causa do tema em si. Eu acho que no começo do News Game ainda, vocês estavam buscando um ritmo pra... É, você não tava aqui, Monique. Você não presenciou a minha narração horrível. É que quando eu entrei, melhorou. Não, tô brincando. Mas eu acho que melhorou sim. Mas eu acho que vocês estão ganhando um ritmo, as pautas são sempre muito bem escolhidas. Então parabéns pelo programa, pela... Obrigado, Pedrinho. É, eu sou um ouvinte lá, um ouvinte anônimo e silencioso, porque eu não participo do programa. Não manda um comentário desgraçado. Porque, na verdade, eu não participo ao vivo, eu não ouço ao vivo. Eu só vejo os programas quando eles já passaram, então... Geralmente, quando a gente divulga lá no Drops, ou quando você divulga pelo próprio site da rádio, né? Então, quando aparece lá no site, ou aparece no Drops, eu clico no link e fico ouvindo. E eu sempre gosto bastante do programa, então... Muito bom saber. Sobe um pouquinho o som, Gabriel. Peguei aqui pra abertura de vocês um remix Synthwave de Lost Years Converter. É umas músicas malucas que eu ando ouvindo ultimamente. Então resolvi compartilhar. Se é você ouvindo, tem que ser maluco. Monique, faz a escala de notícias pra gente. Beleza. Gente, hoje teremos algumas notíciazinhas. E vamos lá. A primeira é que um evento gratuito com desenvolvedores brasileiros começa no dia 13 de março. Então tá pertinho, hein? Acho que o Pedro tá ciente disso, né? Tô sabendo bem. Vamos divulgar, vamos falar bastante sobre isso. Tem também uma notícia de Nintendo, né, Monique? Gente, não tá fácil pra ninguém. O Mário voltou a ser encanador. O PIB do Brasil voltou a crescer, então ele conseguiu emprego de volta. Terceira notícia, Monique. O pleno emprego do Temer. Estúdio que fez porte de Skyrim para Switch quer trabalhar com Monster Hunter World. Que legal, né, gente? Esse jogo tá pop, né? Meu, ele desbancou Resident Evil 5 e se tornou o game mais vendido da Capcom. Que negócio é esse, Monique? Cara, tô chocada. Se a Capcom já não dava atenção pra Resident Evil, agora ferrou. Você ficou feliz ou triste com essa notícia? Sinceramente. Eu fiquei triste. Eu fiquei abalada. Eu ainda não sei bem o que pensar sobre isso, porque quando o Resident Evil era o queridinho, a Capcom já não ligava muito. Ela sempre ligou muito pra Street Fighter. Agora vai ser pior, porque não vai ser nem o Street Fighter nem o Resident Evil, né? Vai ser o Monster Hunter. Pois é, tristeza na Capcom. Far Cry 5 terá microtransações limitadas a itens estéticos e eu quero que a Monique fale a última notícia, a última headline que a gente vai aprofundar na segunda metade do programa. O que é a sexta notícia, Monique? The Division ultrapassa 20 milhões de jogadores registrados. Ou seja, The Division ainda continua fazendo sucesso, além de Monster Hunter World, lançamentos, que foi um lançamento grande neste começo de ano. Mas agora a gente vai pra nossa entrevista com Pedro Santoro Zambon, professor, pesquisador da Unesp. Então sobe o som, Gabriel. Pedrinho, eu, nos conhecemos há muito tempo. Há um bom tempo. Essa é a típica entrevista a Jabá, portanto. É, basicamente. É, basicamente. Tipo, um puxando o saco do outro e a coitada da Monique não entendendo nada. Desculpa, Monique. Gente, enquanto isso, eu vou tomar o meu cafezinho aqui. Sobe o vidro. Por favor, intervenha. Gostaria de ouvir as suas contribuições. Mas eu vou falar o que eu sei de você e aí você vai explicar pro público quem você é. Perfeito. O senhor é professor de jornalismo na Unesp. Sou. Trabalhou brevemente… Você trabalhou um pouco com jornalismo, não trabalhou? Sim, trabalhei especialmente na graduação, no começo do meu mestrado. Mas acabei me afastando um pouco do jornalismo. Mas eu fazia jornalismo de games e de tecnologia. Exatamente. Você teve um programa de rádio na Unesp, não teve? Pois é, o saudoso… Comando Login. Saudoso Comando Login, que era um programa de tecnologia, games. Que deu origem também a um… Que talvez alguns ouvintes conheçam, o Player 2. Exatamente. É, que também veio lá da Unesp. E era muito gostoso, adorava fazer rádio lá. Então tô muito feliz de estar voltando aqui pro microfone, pro fone. É muito gostoso fazer rádio. E aí você, enfim, tá fazendo pesquisas na área de games. Também teve um trabalhinho… Você chegou a trabalhar na Campus Party, não trabalhou? Pois é, né, na… Eu também. É verdade, quem nunca? Dois Pedros com sobrenome Z trabalharam na Campus Party. Isso é um sinal de alguma coisa. Jornalistas de games. Enfim. Eu trabalhei na Campus Party de voluntário primeiro. E… Que é uma coisa muito legal. Pelo menos na época que eu fiz era muito legal. Não sei como tá agora, mas… Se continua como está, eu recomendo muito. Que é um trabalho muito legal, assim, pra férias e tudo mais. Depois eu fui colaborador de comercial lá. E ajudava no cadastramento, de patrocinador e tudo mais. Foi vender a Campus. Na Campus Recife, eu fui colaborador de conteúdos. Assim como você foi na Campus de Games. Exatamente, organizamos a grade e as palestras. E depois acabei me afastando, porque, enfim… Acabou não batendo agenda, acabei não sendo mais chamada. As coisas acontecem. Mas eu palestrei já duas vezes na Campus Party. Uma delas por minha culpa. Com temas da minha pesquisa. Então eu gosto bastante do evento. É muito legal. E agora você… A grande notícia que a gente vai falar aqui é que a gente vai falar do seu novo projeto GamesBR. Esse mesmo. Mas antes de chegar no GamesBR, que eu sou o… É, você vai fazendo… O João Kleber, né? Soltando um teaser. Fica aí, ó. Parou, parou, parou. Fica aí, parou, parou. Então tá, você trabalhou com todas essas coisas. Mas da onde surgiu a ideia de trabalhar com games? Você sempre sonhou com isso? Apareceu no meio do caminho? Que história é essa? Então, eu… Na graduação, me dividi, né? Entre o jornalismo voltado pra tecnologia e games, né? Nos projetos pessoais. E também comecei a me aproximar da pesquisa. Porque logo no fim do primeiro ano da graduação, eu me aproximei do laboratório lá da UNESP, que eu permaneço até hoje. Que é o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã. Tem alguma? Lecotec. Lecotec.net.br, pra quem quiser conhecer mais. E lá eu fiz várias coisas. Eu fui desde bolsista de projeto de extensão, que tinha a ver com acervo de TV digital. Até que eu comecei a fazer iniciação científica na área de televisão digital. Depois eu pesquisei indústrias criativas, uma segunda iniciação científica. Então, eu comecei a trabalhar bastante próximo da pesquisa. E comecei a criar interesse por isso. Paralelamente, jornalismo de games. E tinha muita proximidade disso. Criei o comando login e tal. E aí, me aproximando do meu TCC, eu quis juntar as duas coisas. Eu falei assim, eu quero pesquisar games. Eu sinto falta de pesquisas de games no Brasil. Que não tratem só de linguagem, o que é muito importante estudar. Mas que tratem da indústria, da gestão, das políticas. Que é uma coisa que não tinha muita gente estudando. O bendico do mercado. Exatamente. E aí, eu no meu TCC, formatei e apresentei uma pesquisa que seria o embrião daquela que eu desenvolveria no mestrado. No meu mestrado, eu ingresso também lá na Unesp em comunicação. Mestrado em comunicação da Unesp. Fazendo uma pesquisa sobre políticas públicas pra jogos digitais no Brasil. Essa pesquisa foi, enfim, defendida, lançada em 2015. E aí, eu continuo no doutorado dessa pesquisa, segmentando ela. Pra estudar um tipo de política específica. Que são as políticas pra clusters criativos da indústria de games. Que também tem tudo a ver com um pouco dessas coisas do GamesBR. Agora você imagina que o afegão médio está ouvindo esse programa. E ele não sabe o que é um bendito de um cluster. O que é o cluster, professor? Olha só que maravilha. Cluster, na verdade, é uma aglomeração de empresas. Então… Uma incubadora… Mais ou menos, naturalmente, nas indústrias criativas, os criativos se reúnem. Os criativos, eles acabam se aproximando. Porque você tem muita troca de… Não só porque não se faz sozinho um produto criativo. Você tem várias pessoas participando de um processo de criação. De um jogo, de um filme, de um livro, enfim. Mas também porque essa troca de experiência e de conhecimento fertiliza a criação de novos produtos. E o caso da economia criativa também tem uma característica peculiar. Porque como, geralmente, a economia criativa lida ou com o pós-industrial ou com os serviços, geralmente as reuniões de empresas não são bem empresas, né? São microempreendedores individuais, pequenas empresas… Exatamente. São criadores que, por uma questão da dinâmica econômica, acabam também se tornando agentes comerciais. Mas, antes de tudo, eles são criadores. Eles são produtores de conteúdo e de insumo e material. E aí, o que eu tô estudando atualmente é justamente como fomentar pra que esses criadores se reúnam e que exista um ecossistema sustentável regional de produção desses conteúdos. Monique, pergunta? Tô só prestando atenção aqui no que vocês estão falando. Eu não sabia o que era um cluster, tá? Por sinal. Tá vendo? A Monique é a nossa fegã média. Isso eu gostaria de deixar claro. Não, tranquilo. Tem uma coisa que eu quero perguntar. Quando você fala em ecossistema sustentável, mercado sustentável, você quer dizer do ponto de vista das pessoas entrarem nessa dinâmica e existir lucro entre as partes, bom aproveitamento dos serviços, esse tipo de coisa, certo? Mas não só isso. Quando a gente fala de indústria criativa, a gente não tá falando só de um produto econômico. É um produto social e um produto cultural. Então o que isso significa? Ninguém vai fazer um game só porque ele é um produto lucrativo. Especialmente quando a gente tá falando de produtores individuais ou das pessoas que estão emergindo nesse mercado. Elas querem se expressar, querem contar alguma história através do jogo. Quando eu digo história, também mecânica, também experiência. Criar um ecossistema sustentável significa criar uma condição pra que quem queira se expressar por meio dessa mídia, que é o game, possa fazê-lo com a segurança de que vai ter infraestrutura pra isso. Não vai ficar milionário ou alguma coisa do tipo, mas vai conseguir produzir o seu jogo, distribuir o seu jogo, fazer o seu jogo chegar no público. Então isso seria um ecossistema sustentável. Não vai ficar milionário, mas não vai nem ter prejuízo e nem perder tempo. Justamente, é você conseguir ter essa troca de experiências e essa estrutura pra que você possa se expressar por meio do game. Então essa é a sua atual pesquisa ou é a pesquisa que você sempre desenvolveu? Então, ela é a guinada atual da minha pesquisa. Minha pesquisa, ela sempre esteve em volta de políticas pra games no Brasil. Políticas públicas. É, políticas públicas pra games no Brasil. Inclusive, eu fui citado no seu TCC quando a gente tem aquela discussão sobre… E no meu mestrado também. Obrigado. Sim. Tem aquela discussão sobre se o Tóren foi o primeiro jogo a receber um incentivo da Lei Rouanet. E eu recebi a informação que não foi. Tiveram outros projetos aprovados. Mas o projeto concluído, com alta produção, realmente eles foram pioneiros. Então tem essa discussão, né? Exatamente. E aí, estudando a questão das políticas, agora eu tô focando pra que tipo de política realmente pode ser eficaz pra desenvolver o setor brasileiro. E aí, a minha tese, a minha hipótese, que eu tô agora trabalhando já há dois anos nisso, é de que uma política pra cluster, que é essa aglomeração e que pensar no regional e estimular a troca de experiência e, enfim, entre aquela aglomeração regional, pode tornar desenvolvido o setor de games no Brasil. É aquela coisa do pensar regional pra giro global, né? Exatamente. Que é uma frase que é atribuída ao John Lennon, mas ninguém sabe se realmente foi. Monique, não tem perguntas por enquanto? Por enquanto, não. Tô aprendendo agora. Já aprendi o que é cluster, agora tô aprendendo o resto. Então tá, sobe o som, Gabriel. O Gabriel tá aí cuidando do Schuze, eu acho que o Schuze tá com uma dor de cabeça. Um abraço, Thiago. The Superman Shoes. Dê um joinha aí pra gente. Então, você teve esse projeto, que era um TCC, depois virou mestrado. E agora você está no doutorado, correto? Exatamente, continuo minha pesquisa. E aí, você recebeu esse ano, foi aprovado, você contou primeiro pros Migo. E aí, agora você vai dar a divulgada turbinada aqui. Você está por trás do projeto Games BR, que é um projeto, na verdade, de mapeamento da cena brasileira de games, o cadastro das empresas e o desenvolvimento de pesquisas em cima disso, com o incentivo do Ministério da Cultura. Exatamente. Que negócio é esse? Então, voltando à questão da pesquisa, o que eu identifiquei quando eu estava estudando games? Na verdade, já como jornalista de games, e você como um entusiasta da cena local… Geração Gamer tá aí pra provar, né? Falta informação sistematizada, falta informação organizada sobre a nossa indústria. Eu não consigo saber exatamente, a não ser que eu vá explorando quais que são os jogos brasileiros, quem tá produzindo, o que é brasileiro. Porque é uma indústria que nasce global. Você lança o jogo internacionalmente e o consumidor brasileiro compra o jogo brasileiro de fora, em plataformas globais. Então, o que eu quis? Eu quis reunir essa informação, que pra mim é muito importante. Saber quem tá fazendo e o que tá sendo feito aqui no Brasil. Então, eu já tinha essa demanda. E aí, quando o edital App pra Cultura foi lançado ano passado pelo Ministério, eu vi uma oportunidade de emplacar essa ideia pra conseguir realmente parar pra desenvolver isso. Porque a gente sabe, né, você tanto quanto eu sabe que a gente tem várias vontades, várias ideias, várias demandas. Mas só quando a gente vê financeiramente uma possibilidade de financiar isso a gente consegue organizar na tua vida, parar pra desenvolver. E aí, veio o edital e eu pensei que é uma oportunidade ideal pra conseguir emplacar esse conceito de criar um catálogo de jogos brasileiros. E é justamente isso. Eu tive que enfrentar, na verdade, problemas contrários. Eu comecei a minha carreira profissional trabalhando com jogos. Eu fazia assessoria pra empresas. E por um momento eu... Que é um momento que inclui, na verdade, um momento atual. Eu dividi, na verdade, meus trabalhos em coisas que me remuneram imediatamente e coisas que eu estou investindo. Games, apesar de me remunerar em parte, de uma certa forma ainda é investimento. Porque eu produzi algumas pesquisas no Geração Gamer, como você bem colocou. Que agora migraram pro Drops de Jogos. Eu fiz meio que uma sinergia ali dos dois sites. Mas não dá pra eu aprofundar essas pesquisas. Porque pra fazer pesquisa, você precisa realmente de uma verba destinada pra fazer isso. Você precisa de pessoas que estejam focadas no levantamento de dados. Nem sempre as pesquisas que eu fazia de opinião, elas abarcavam tantas pessoas quanto eu gostaria. Nem por isso os resultados são descartáveis. Eles são entendíveis naquele universo. Mas teve pesquisas também que cresceram muito. Então, você tá tendo uma oportunidade única até escrever aquele texto que você deve ter lido. Um texto muito bonito, inclusive. Depois entrem lá no Drops de Jogos pra ver. Exatamente. E eu acho que você tem que aproveitar essa janela aberta pra cavar realmente... Acho que é a conexão definitiva que a gente precisa, né? Entre universidade e as ferramentas de pesquisa. Pro mercado produzir dados públicos, que eu acho que é o grande problema. Dados privados no mercado existem. Existe o Diz que me diz das empresas. Existem censos internos que as empresas fazem. Eu tô falando de pequenas empresas brasileiras e tô falando das grandes também. Mas esses dados, como eles são privados, você só consegue ir comprando essas informações ou às vezes eles nem divulgam por serem informações sensíveis. E são dados que não são cruzados. Eu acho que o principal papel não é simplesmente você levantar esses dados, mas também cruzar esses dados e fazer a conexão entre eles. Uma coisa muito importante, por exemplo, falando em termos de pesquisa, quando você tem o censo do IBGE, ele é importantíssimo, porque você consegue dizer quantas pessoas estão vivendo no Brasil, de que forma elas se distribuem. Você tem as pesquisas públicas que os jornais fazem. Mas isso no meio tecnológico brasileiro é muito em falta. Exatamente. E assim, justamente esse esforço de pesquisa, ele vem aí pra conseguir trazer essas informações e não só informação, é conhecimento, porque é aquele caminho, né? Você levanta um dado, mas um dado não significa nada até que ele seja organizado. Sendo organizado, ele vira informação. Quando ele é interpretado, ele vira conhecimento. Então é justamente esse caminho de pesquisa que leva tempo. E aí entra aquilo que você falou, não dá pra fazer isso no horário livre. Não. Porque você exige uma dedicação pra conseguir gerar pesquisa de densidade só com investimento. Infelizmente, a gente vive um momento, especialmente no Brasil, em que o investimento em ciência tá sendo relativamente cortado. Então, relativamente, não. É grandemente cortado, objetivamente cortado. É… E o que é uma pena. Mas, por outro lado, existem algumas oportunidades de produtos a serem oferecidos para o setor, que foi meio que o caminho que eu encontrei pra conseguir financiar essa pesquisa. Sim. Então é uma pesquisa que… E aí é uma coisa que eu sempre pensei também, a universidade e a academia, ela existe pra responder problemas da sociedade. Sim. Então, eu já ofereço com o GamesBR também um produto pra comunidade. Não só pros jogadores que querem conhecer produtos novos, que às vezes eles não sabem que existe e que foi desenvolvido aqui no Brasil. Produtos sensacionais. É… Como também pra outros pesquisadores, desenvolvedores que querem saber informações sobre jogos, é… Instituições, formuladores de políticas que vão ter informações mais atualizadas pra poder pensar o que a gente quer fazer dessa nossa indústria. É o tal do pensamento de games como política pública, né? Exatamente. E me explica uma coisa, você achou em algum momento que esse projeto ia ser aprovado? Então, foi… Na verdade, eu tava bastante esperançoso. Eu tava bastante esperançoso, porque como que é o edital? Pra quem não sabe, o edital, o app pra cultura, ele tinha duas linhas. Ele tinha uma linha que era pra fazer… Que era de cultura livre, que era muito voltada pra fazer aplicativos. Assim, app cultura é pra fazer aplicativos pra celular. Esse de cultura livre era pra fazer jogos, experiências culturais em forma de aplicativo. E aí, tinha um outro… Uma outra divisão do edital, que era pra fazer aplicativos para audiovisual. E aí, dentre os exemplos que eles colocavam lá no aplicativo, eles colocaram lá catálogos, bancos de dados, enfim. Eu falei assim, pô, é exatamente isso que eu quero fazer. De uma indústria que tá crescendo, que tá sendo… Que tá na mira do ministério, que tá na mira do… É… Da Ancine, enfim. Das instituições do Poder Público, o BNDES tá falando bastante disso, o FINEP tá falando bastante disso. E algo que falta, uma lacuna existente. Então, pra falar a verdade, quando eu fomentei o projeto e organizei, montei ele, eu tava bem esperançoso de que ele teria bastante força. Apesar de estar lançando ele no… Como é um edital que eu acho corretamente organizado por cotas, então, você tem uma reserva de mercado pra Nordeste, pra Sul-Sudeste, pra Centro-Oeste, pra Norte… Aqui no Sudeste, a concorrência era muito maior. Então, era realmente mais difícil passar. Mas eu achei que era um projeto forte, como felizmente foi contemplado. Então, eu fiquei bem feliz. E eu vejo que existe uma intenção, pelo menos uma predisposição dessa gestão do ministério em apoiar esse tipo de ação. Até porque, se vocês leram no Drops de Jogos, o próprio ministro foi desenvolvedor de jogos. Ele tem um passado aí, o Saleitão. Pois é. Tem uma simpatia por nós. Exatamente. Só um pouquinho a música, Gabriel. Vamos lá. Então, você criou o GamesBR. Isso, criei o GamesBR, lancei no susto. Na verdade, muita gente já tava sabendo que o projeto tava rolando e tudo mais. Eu não sabia que era esse nome, mas eu sabia. Enfim, a gente criou aí uma identidade visual, criou todo um conceito. E semana passada, no dia 27 de fevereiro de manhã, eu lancei, sem avisar ninguém. Porque, na verdade, eu queria meio que sentir o buzz que ia dar, né? O lançamento. Convidei uma galera pra página, mandei o link pra algumas pessoas e a palavra começou a se espalhar. E eu fiquei muito feliz, porque… Inclusive, antes de vir pra cá, eu ouvi os números da página. O post de lançamento já foi alcançado por 50 mil pessoas. Olha só! Já teve 330 compartilhamentos, mais de 2.600 interações. E nas primeiras 24 horas, 150 jogos foram cadastrados na plataforma. Isso foi um feito. Então, deu pra perceber, não só pelo feedback, pelo compartilhamento. Lembrando que esse é o primeiro veículo de mídia que eu tô falando do Games BR. Viu, Monique? Olha só! Ele nos honra com a presença de… Exatamente. Não, foi o Drops de Jogos, na verdade, que deu a primeira nota. É, a gente deu o furo, mas… Ah, mas tá tudo lá, né? Tá tudo em casa. Tá em casa, tá em casa. Tudo da gangue. Mas aqui é o primeiro lugar que eu tô vindo especificamente falar sobre isso. Porque a minha estratégia era mesmo, nessa primeira semana lançar, ver como que organicamente isso acontece. Firmar algumas parcerias institucionais. Depois eu posso falar sobre isso depois. E agora, começar realmente a espalhar a palavra. E o que você imagina como resultado final desse projeto? É um aplicativo, são relatórios… Então, o resultado final, inclusive, que é o que o Ministério tá pagando é aplicativo pra celular. Então vai ter aplicativo pra iOS, pra Android. Você pensa em fazer um tipo, um algoritmo que poderia mudar esses dados de acordo com oscilações do próprio mercado? Ah, isso é muito complicado. E também… Lembrando, gente, eu tenho quatro meses pra desenvolver, né? É, pouco tempo. Então, já passou um mês, porque era o mês realmente de preparação da pesquisa. Então, eu tenho três meses pra lançar o aplicativo. Então, muitas firulas. E assim, Matias, que talvez ouça esse programa quando ouviu essa sua sugestão… Não vai almoçar até o Natal. É, quando ele ouviu essa sua sugestão, provavelmente ele teve um arrepio na espinha. Porque realmente, a gente tem que fazer simples. Agora, lógico que vão ter bastante… A gente quer entregar o melhor produto possível. Mas é dentro daquilo que três meses de desenvolvimento e levantamento permitem. E é óbvio que daí pra frente a gente vai tentar atualizar, tentar melhorar o aplicativo. Tentar trazer algum… É… Algum upgrade dentro dele. É… Mas essas questões de algoritmo e tudo mais… A gente até tá pensando em algumas formas de… É… Vai ter um modo explorar que vão aparecer aleatoriamente jogos produzidos no Brasil. Então a gente até tá pensando em alguns jeitos de mudar o peso pra que determinado tipo de jogo apareça mais do que outro. Não no esquema Facebook bolha, quem paga aparece mais. Mas no sentido de que os jogos mais polidos ou os jogos premiados apareçam mais do que os jogos que foram produzidos e não finalizados com tanto polimento. Jogos de game de antes. É, exatamente. É… Mas, enfim, o desenvolvimento obviamente é limitado por uma questão de tempo porque ele tem que ser lançado até o fim de maio. Então, é… Tá correndo prazo. Exatamente. Monique, quer fazer uma pergunta? Então, eu queria saber, já que a gente tá falando de jogos brasileiros, né? O que ele tem achado da indústria dos jogos brasileiros atualmente, assim? Se ele acha que tá pau a pau com os gringos, como é que é? Então, nunca tá, né? Porque… E é uma coisa que a gente tem que falar em relação a toda a indústria de mídia. Apesar do Brasil ter, assim, a sua força, especialmente no cinema, depois de um grande ciclo de investimento público… É, vocês não podem esquecer que esse ano o Zambon, ele traçou o panorama. Mas a Ancine fez dois investimentos de 10 milhões de reais em desenvolvedoras brasileiras. Então, isso é um… Sem dúvida nenhuma, é um bom número. E precede um pouco o investimento da tua pesquisa, né? Não, com certeza. E essas políticas, elas têm vindo, de alguma forma, pra trazer esse investimento, pra melhorar o setor. Mas a gente ainda tá bem longe de ser um mercado produtor, que consegue fazer alguma cócega naquilo que é o dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da própria França, Inglaterra. Enfim, a gente ainda tá um pouco atrás desses grandes produtores. Mas existe bastante potencial nesse mercado. Então, é bem possível que a gente cresça bastante. E tem muitos jogos sensacionais sendo produzidos. E pelo aplicativo, vocês vão ver esses jogos, quais são eles e a qualidade dessa produção brasileira, que realmente é muito boa. A gente vai fazer um intervalo musical muito rápido, tocando duas músicas de Dragon Ball Fighters e uma música de Thorin, um jogo brasileiro que eu gosto muito. Olha só. Tocaremos aí uma das músicas principais do game. É uma música bem pra frente, mas eu considero ela muito bonita. Lembrando sempre, a gente tá na hashtag Geek Ao Vivo. Como o programa tá carregado hoje, eu não vou pegar tantas respostas de vocês, mas se vocês mandarem perguntas, eventualmente a gente pode falar aqui no programa. E eu e a Monique voltamos depois no intervalo para falar as principais novidades, né, Monique? Isso aí, gente. Fiquem aí, hein? Fiquem aí e escutem West City do Dragon Ball Fighters, Planet Namek, que na verdade é Namekusei do Dragon Ball Fighters e Battle on the Celestial Bridge de Thorin. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem? Vocês ouviram aí a trilha de Dragon Ball Fighters e Thorin. E Pedro Zambon, como a gente pode achar o GamesBR? Como as empresas podem se cadastrar? Se você conhece jogos brasileiros, então não só a empresa, enfim, se você conhece algum jogo que você gostava muito e tem as informações sobre eles, se você produziu algum jogo, é gamesbr.net.br. E também procurem a fanpage do GamesBR lá no Facebook, que é gamesbr é o nome, mas pode ser também facebook.com.br gamesbrasileiros. Então acompanha esse projeto por lá, então quem tiver informação pode procurar. E quem tiver dúvidas também procure na página que a gente responde. Tem mais algum jabá? Ah, tem sim, tem sim. Aí ó, tem sim. Na verdade, eu tenho algumas keys pra distribuir de jogos. Olha aí! Pra vocês, os ouvintes da Rádio Geek, quem quiser. Quem conhece o Soul Gambler, que é um dos jogos brasileiros aí de maior destaque, que já lançado faz uns bons anos, acho que 2011 que lançaram o Soul Gambler. Quem quiser aqui do Soul Gambler, vai ter aqui do Faceit também. E vai ter aqui do jogo que está recém lançado agora. Vamos fazer a coisa pra funcionar bem? Posta na sua página de Facebook, Pedro, que você quer sortear as keys. Marca a nossa hashtag Geek Ao Vivo e faz uma pergunta pra galera, melhor frase. Perfeito, vou fazer isso então. Qual o melhor nome de empresa brasileira desenvolvedora de jogos? Não, eu acho que é melhor. Vou falar assim, qual jogo brasileiro você mais gosta? É isso. Boa, fechou. E aí a galera posta lá os jogos. E aí quem… Aliás, qual e por quê? Então quem fala melhor por quê… Então qual jogo você mais gosta e por quê? Você posta no seu Facebook? Posto no meu Facebook. Aliás, melhor, eu vou postar no Facebook do GamesBR. E aí vocês compartilham lá… Zambon, dá a palavra, hein? Exatamente, vocês compartilham lá pra vocês ganharem esses joguinhos. Monique, vai participar da promoção? Eu acho que eu vou, hein? Beleza. Vamos então para as notícias. Sobe o som, Gabriel. Primeira notícia pontual aqui, eu não quero me alongar muito. Evento gratuito com desenvolvedores brasileiros começa no dia 13 de março. Os interessados em desenvolvimento de jogos eletrônicos poderão participar gratuitamente do Game Dev Talks. Evento online com produtores nacionais de games. O evento é promovido pelo site Produção de Jogos. Site super bacana, esforçado. Sensacional, eles fazem um trabalho ótimo. Ótimo. E junto com o próprio Drops e também com aquele site… O Produção de Jogos é do… é do Rafael? Produção de Jogos do Rafael. É, é do Rafael. Eu tô confundindo com o Fábrica de Jogos. Tem um terceiro aí. Tem muitas coisas de jogos. Muito legal de jogos. E acontece aí do dia 13 ao dia 22 de março, com o intuito de fomentar o cenário brasileiro e dar dicas para pessoas que já fazem parte ou querem ingressar. O primeiro encontro vai acontecer na terça-feira, dia 13 do 3. É virtual. Todos ao vivo a partir das 20 horas. Vai ter um pitch que vale ouro. Como convencer aceleradores, publishers e investidores a apostar no seu jogo. No dia 15, ele vai ter a reunião para falar sobre Pergunte ao CEO. Como criar e crescer uma empresa de jogos no Brasil. Dia 20 de março, Vivendo de Jogos, como ganhar dinheiro desenvolvendo jogos independentes. E no dia 22 de março, como mudar a carreira e começar a trabalhar com jogos, que é uma coisa que ele viveu muito na pele. Ele pode contar muito para vocês. Para participar, basta fazer a sua inscrição no site da Produção de Jogos. Os links vão estar aí no site Drops de Jogos. Eu vou postar ainda. Tivemos um probleminha técnico, estamos de volta. E aí eu vou postar os detalhes para vocês. E vale muito a pena, viu? Porque o conteúdo do Produção de Jogos é muito bom. É jabá de graça aqui, mas eu acompanho. Então quem quer produzir ou quem quer conhecer melhor sobre o setor de games no Brasil, acompanhe com o conteúdo deles, que é muito bom. Mande ver. Monique, o que aconteceu com o Mário? Gente do céu. Seguinte, Mário voltou a ser um encanador. Ele já tem milhões de empregos, mas esses empregos não estavam sustentando ele. Então ele vai ter que ser encanador ainda também. É a crise. É a crise. Mário é encanador CLT, o resto é tudo frila. Tudo PJ, né? PJtinha. Pois é, gente. A Nintendo confirmou no site oficial japonês que o Mário, nosso bigodudo querido, cuja ocupação tornou-se um mistério há alguns meses, continua sendo exatamente o que a gente sempre achou que ele era, um encanador, mas extremamente competente, né, gente? Isso ele sempre foi. É isso aí, ele vai voltar aí pra profissão de encanador, no caso, ele sempre entrou aí pelo cano, principalmente a partir de Super Mario Bros. Essa piada foi horrível. Desculpa, gente. Eu sou uma pessoa horrível, eu juro que eu tô tentando melhorar. Mas enfim, é uma curiosidade aí. A Nintendo tinha colocado no site oficial que o Mário tinha deixado de ser encanador e aparentemente eles voltaram atrás, né, Monique? É isso mesmo? Então, mas eles tinham dito antes, Pedro, que ele tinha vários empregos, na verdade, né? Então eles só fortaleceram isso, por exemplo. No Mário Odyssey, você encontra ele com roupa de médico, roupa de explorador, né, de aventureiro. Sim. Roupa de mexicano, você arruma de mergulhador, enfim. Ele teve vários empregos aí. Só que pelo jeito não tá fácil. E na época dos anos 80, quando ele tava no Donkey Kong, ele também foi carpinteiro, pra quem não lembra. E a princesa não se chamava Peach, era a Daisy, no caso, que está no Mário Odyssey, né, Monique? Isso mesmo. É isso aí, gente. É isso aí. A terceira notícia que temos, o estúdio que fez o port, a portabilidade de Skyrim pra Switch, que é trabalhar com o Monster Hunter World, jogo que está fazendo absolutamente sucesso. A Iron Galaxy, estúdio que fez a portabilidade, agora que era um desafio maior, lidar com esse game da Capcom, que é um sucesso. O diretor executivo da Iron Galaxy, o Adam Boyes, tweetou sobre o seu interesse de assumir o projeto. Então, é mais um jogo aí de alta escala que pode chegar para o console da Nintendo, pro Nintendo Switch, que é um dos videogames mais vendidos aí em 2017. É, o console do… eu acho que ainda é o console do ano, né, porque ainda está vendendo muito. É, vai ser 2017, 2018. Sobe o som, Gabriel. Vamos aqui pra quarta notícia e agora é a hora da Monique se desesperar, porque a Capcom não liga mais pra Resident 5. Ela nunca ligou, na verdade, né? A Capcom é tipo aquela sua amante, né? Ela deixa você na mão, literalmente. Pois é, a Capcom trata Resident Evil meio que de qualquer jeito, sendo que era o jogo mais vendido da história da empresa. Agora, Monster Hunter World desbancou Resident Evil 5 e se tornou o jogo mais vendido da empresa. Ele vendeu sete milhões e meio de cópias. Foi apenas cem mil a menos do que Horizon Zero Dawn? Sério? É, que o Horizon Zero Dawn acho que veio sete vírgula seis milhões, alguma coisa assim. Cara, isso porque o Horizon é exclusivo, hein? Exatamente, ele veio com muitos PlayStation 4, então tem aquele bypass básico que… Vendeu muito, né? Vendeu muito. Pois é, gente. Bom, antes disso, né, do Monster Hunter, os jogos mais populares eram Resident Evil 5 e Street Fighter 2. E agora, vamos ver a atenção que a Capcom vai dar pro Monster Hunter World, né? Que era um jogo que a Capcom não dava muita importância, fazia… Apesar que ela fazia meio que um a cada ano, né, Pedro? Então… Mas não era aquela coisa, assim, de grande produção, né? Nesse, eles investiram muito. Sim, isso é verdade. E o game mereceu o feito, né? É, mereceu. Ele tá muito bem feitinho. Quando eu tava na E3 no ano passado, ele chamou muito a atenção, porque era um lançamento que a galera não tava esperando muito. E de repente veio com um trailer hiper realista, um mundo aberto muito cativante. Eu acho que merece, sim. Ele passou também Mega Man e Devil May Cry, né? Devil May Cry também foi um jogo que vendeu muito na Capcom, né, Monique? Sim, sim, com certeza. Agora vamos ver também o próximo Mega Man, como é que vai ser, né, Pedro? Se vai superar isso aí. Eu não acredito, porque eu acho muito difícil superar esse número. É muito difícil mesmo. E foi surpreendente, foi surpreendente. Pra mim, pelo menos foi. Pelo menos vai superar o Mighty No. 9. Bom, né? Nossa, aquela inhaca, meu Deus do céu. Que inclusive tá na Plus esse mês, né? Uhul! Vamos jogar lá esse lixo! E pra quem não sabe, esse patamar de 7 milhões, geralmente o Hideo Kojima atinge com vendas de Metal Gear. Ou seja, realmente é um best-seller. É que você é fã do Kojima, né, cara? Aliás, falando em Plus, gente, passa um favor pra vocês. Se você tem Plus, tá? Segue meu conselho, vai na minha. Eles estão com Bloodborne na Plus. Por favor, jogue. Faça esse favor a si mesmo, jogue. Porque é muito bom. Estávamos no evento de lançamento, lembra, Monique? 2014? Lembro. 2015, Pedro. Março de 2015. 2015, é verdade. Três anos já. Eu tô sem new já. Desculpa, gente. A gente foi depois comer hambúrguer no Center Norte. Maravilha. Pois é. Que fase. Fale, Zambon. Não, não tem nada a falar. Não tem nada a falar. Nada a declarar. Nada a declarar. Então, temos aqui a última notícia do News Games de hoje. Far Cry 5 terá microtransações limitadas a itens estéticos. O jogo tá chegando aí no dia 27 de março de 2018. E pra comprar os itens, os jogadores terão que adquirir barras de prata, silver bars, que podem ser compradas com dinheiro de verdade. Ou seja, mais um caso aí de loot box. Não, loot box não, porque não é item de sorte, mas um itenzinho pago que deu polêmica no ano passado. Não é meio loteria, né? Nesse caso não é muito loteria, né? É uma loot paga mesmo. E a última notícia do nosso programa de hoje. The Division passa 20 milhões de jogadores registrados. Mata aí, Monique, pra matar o programa. Em comemoração ao aniversário de dois anos de lançamento de Tom Clancy's The Division, a Ubisoft revelou que o game ultrapassou a marca de 20 milhões de jogadores registrados. Eventos globais estão de volta ao jogo. Ficaram disponíveis até 26 de março, oferecendo atividades e a chance dos jogadores ganharem recompensas. Também é possível garantir o emote gratuito de aniversário. O The Division foi lançado em 8 de março de 2016 e continua fazendo barulho. Terminamos aqui as notícias. Quer falar mais alguma coisa, Pedro? Ah, tem tanta coisa pra falar, né? Mas basicamente que... Tanta coisa pra fazer. Eu tenho o sonho de que nesses giros de notícias apareçam cada vez mais notícias de jogos brasileiros aí que... Não, a gente já fez muitos giros aí e no ano passado, inclusive, teve muitos lançamentos, que foi uma coisa que todo mundo ficou boquiaberto. Tivemos aí... E temos um lançamento esse ano, muito importante. Vou lembrar agora, Distortion chegou agora em março e falaremos muito desse jogo. É maravilhoso. O jogo fomentado com um edital do SPCine, inclusive. Então, fruto de política pública, olha só. É, eu quero jogar esse jogo. Tô bem interessado em conhecer. Maravilhoso o jogo. Então, fiquem aí com a música Wolf and Raven e falaremos de Distortions nos próximos programas. Valeu, Gabriel Pazotto. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.